Fala aí jogadores, sejam muito bem vindos ao canal E no vídeo de hoje vai ser um vídeo meio que diferente Mais um unboxing de um presente que eu ganhei Isso mesmo, um presente que eu ganhei do inscrito Não faço ideia como ele achou o meu endereço, mas enfim Eu vou chamar ele de anônimo porque ele não quis se pronunciar, se identificar E aí ele até deixou uma cartinha, eu li bastante essa carta Valeu mesmo, ajudou pra caramba E me incentivou bastante a gravar outros vídeos Como esse, tipo, eu até falei pra ele que eu tava tentando montar um setup Só que eu tava sem dinheiro E aí ele mandou, tá aqui E aí a gente vai lá abrir ela É nóis Então galera, eu tô aqui agora com a nossa placa mãe Se eu não me engano é uma versão ATX dela Que é as granonas mesmo, aquelas parrondas E aí, vem na caixa, tudo bonitinho aqui Vou mostrar pra vocês Vou pegar ela primeiro aqui Aqui basicamente é a placa, muito bonita Como eu falei Grandona pra caramba Muito grande Vou tirar agora Até pegar uma luvinha Que é melhor Vou pegar aqui Mexendo ela com uma luvinha Porque tá muito quente Pode ser que minha mão esteja úmida Então vamos pegar ela com uma luvinha aqui Que boa Vou tirar ela aqui Como eu disse, é uma placa Eita Mexeu Uma placa mãe da Gigabyte Cara Olha Esta Fucking Placa Velho Muito Bonita Sério Muito obrigado Tô muito feliz com isso Caraaah Vocês podem ver Ela tem Dois slots de PC Express Que é da Placa de vídeo Um de aquele M2 Que é do SSD E assim em diante São quatro slots Pents de memórias Pra colocar aqui No caso eu acho que o máximo Deve conseguir um 64 GB Parte de Soquete de processador Ele pega Dos Ryzen Também Tem um dissipador Grandão aqui Escrito game Muito bonito Real Muito bonito Parte de trás aqui Se eu não me engano Essas USBs são USB 3.1 Se eu não me engano Essa daqui é 3.0 Tem um conector de HDMI Beleza Tem dois aqui de novo Slots Padrão De encaixe de áudio Beleza Coisas bacanas aí Nessa placa Tem outro dissipador Muito grande aqui também Bom Basicamente tem isso E também na caixa Mostra que ele Essas faixinhas aqui Essas faixinhas Meio que em branco Elas são LEDs Que quando Plugada na fonte Ela fazia a iluminação Da nossa placa Vai ficar muito louco O plate dela Como você pode ver É preto Completamente preto Tem uns detalhezinhos aqui Meio que Esbranquiçado Nessa parte Se eu não me engano Os LEDs Também tem LED Beleza Então quando eu tiver Com o setup montado Eu mostro pra vocês Tem um Uau Tem muita coisa Deixa eu colocar aqui Melhor deixar desse lado Assim Que é bem melhor Pra vocês visualizarem Também Aqui Padrão Seria dos drivers Da placa-mãe Tem Acho que Manual Não É Manual de instalação Cabos Cadê esses cabos Algumas maneiras Não sei qual cabo é esse Bom Dois cabinhos aqui Parte de Conector Se vocês podem ver Tem que ter seis pinos Cabo sata Padrão Na verdade tem dois Cabo satas Um adesivinho Da gigabyte Não sei se vai focar O espelho Da Placa-mãe Vou colocar na parte do Como eu uso O meu Todo meu setup Embutido na parede Então Não uso isso E o manualzinho aqui Da gigabyte Manual de usar Também não tem duas Certo E basicamente isso Cara Olha Essa Caixa Olha essa Placa-mãe Mano Show demais Até a caixa Bonitão Esse aqui mostra Que no caso Ela é RGB Uma placa Que pega Os LEDs Em volta Aqui como vocês podem Tá vendo Mano Muito louco Muito louco Até a caixa Cara dá vontade De até guardar Mas não tem Passar isso Para guardar Então galera Espero que tenham gostado Do vídeo Foi meu primeiro Unboxing Do presente Que eu agradeço Até agora Vou agradecer Muitas vezes ainda Porque é um Mega do presente Muito bacana Que eu recebi Meu cabelo tá Uma bosta agora Mas enfim Diferente Perdão Se eu Falhei com alguma coisa Deixei de mostrar Eu não sou profissional Então É isso E antes de Terminar o vídeo Vou até É bom ter lembrado Tem um grupo Do whatsapp Que eu vou deixar Na descrição Aí embaixo Sobre O Milmo Certo Que é um grupo Que eu administro E aí A gente troca Bastante ideias Sobre Milmo Mesmo Sobre o conteúdo De Milmo Certo Espero que tenham gostado Se gostaram Deixem um gostei Um forte abraço Fique bem Falou Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho